E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e estou aqui com um jogo muito top e muito top mesmo que é Blade Ball galerinha, é, e muita gente me pediu esse jogo, por quê? Porque esse jogo está entre os melhores, é Blade Ball, é tipo lâmina de bola, é tipo isso E hoje eu vou estar aqui noob usando todos os códigos né, é, antes da bola vir Eu vou usar todos, usando todos os códigos e esses códigos vai te ajudar, é, simplesmente vai te ajudar a vocês conseguir muitas coisas incríveis E eu vou estar sempre, é, trazendo mais vídeos desse jogo se vocês quiserem, então comenta a hashtag quero Pra me entrar trazendo mais vídeos top pra vocês, e eu vou falar por que é um noob ativando todos os códigos Volte no próximo modo, clássico, todo mundo vai no clássico, antes da bola vir clicar no F, beleza? Eu já estou me ensinando aqui, então é um noob ativando todos os códigos, todos os códigos ativos pra vocês Então se vocês querem mais vídeos desse jogo incrível, Blade Ball, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo pra vocês Então vamos lá, vamos lá, cadê galerinha? Começa o jogo, antes da bola vir clica F Ah, entendi, a lâmina gente, ó o bloco, o que é habilidade né, é habilidade, vamos lá Meu Deus do céu, a galera, socorro, a bola já veio, já me matou, meu Deus do céu, por isso que eu estou dizendo é noob Gente, pra usar o código é muito fácil, ó, vou mostrar primeiro as coisas, as habilidades aqui, ó Claro que eu não tenho, só tem o traço, tem o super estado, plataforma, visibilidade, traço de trovão, passe da sombra É, que é 600 e o book 1200, aqui é o super wide, 300 coins, aqui compra baratinho Aí tem 800 coins, esses aqui é de coins né E esse aqui tem uns que é de robux, que é o traço de raptura, orbiter e real A feca, gente, você pode deixar a feca aqui, ó As quests, você vai fazendo quest diárias, que no caso ganha 5 partidas solo, mate 20 jogadores, mate 10 jogadores Aqui em extra, ó, você clica em convidar, é, amigos, prêmios, é, porque tá aqui, apareceu, versão, pronto, agora sim Prêmios de tempo de jogo, códigos Os códigos, gente, ó, é muito simples de se usar, os códigos é muito fácil de se usar Vamos ativar todos os códigos aí pra vocês, vou explicar o que você ganha, o que você não ganha E lembrando, esse jogo sempre traz código novo, beleza? Sempre traz código incrível aí pra vocês, beleza? Então, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos pro primeiro código aí pra vocês O primeiro código do Blade Ball aí pra vocês, beleza? O primeiro código que eu vou passar pra vocês é 500k, gente 500k, coloca aí, ó, 500k Você vai ganhar 149, porque aqui eu tinha 1, né? 1 coins, agora eu tenho 150 500k, muito fácil de usar, né? Muito fácil de usar 500k, coloca assim, ó, ó, do jeito que eu vou colocar aqui, ó 500k Colocou, usou e ganhou Quer dizer que eu já usei, vamos mais um código aí pra vocês O próximo código que eu vou usar é muito bom, porque ele vai te dar 1 skin, gente, 1 skin de espada Então é 10k, Fuller Raising Ó, já usei Então eu ganhei 1 skin, vamos clicar aqui, peraí Vamos clicar aqui, hein? Quest, FK, não Habilidades, skins, espadas Ó, bases do Oldman, equipado Que no caso é a única que eu tenho Aqui é uma espada estranha de outro mundo E por que a FK não está? Deixa eu ver A FK, pronto Sucessível Climb Então colocou aí, ó 10k Fuller 10k Fuller Você vai ganhar Necessariamente Vai ganhar mesmo Usa esse código aí 10k Fuller 10k Fuller O código simplesmente vai te dar 150 Agora eu estou com 210 Eu acho que é porque eu estou fazendo, né? Aqui no AFK Beleza, estou com 210 Eu posso simplesmente melhorar as habilidades Aqui as habilidades, ó Está vendo? Super salto 300 coins Plataforma 450 coins Explosões Aqui Aí está vendo, ó Normal, branca, equipada Robux Aqui é de Robux, ó Você tem as Game Pass Volta no próximo jogo clássico, ok? Então aqui, ó VIP 250k de Robux Ou 250 Robux É... Prete, isso aí aqui 1450 Então muita gente está jogando aí Deixa eu ver Quem falou aqui Antes de usar Foi sem querer Também não Marcos Então foi Larissa Underline Manuela Não é Larissa Manuela Mas é o Goku Underline Bolado 896 Salve aí pra ele Salve pro Dark Luiz Felipe Salve aí pra todo mundo aí Que está aí na coisa É... Então aqui Lâminas Esmeralda Igual Então vamos ver Galerinha Vamos ficar aqui, ó Será que está no modo AFK mesmo? Porque aqui eu estou vendo 10k followers Já colocaram Já ganharam aí Uma habilidade especial Aí, quer dizer Uma skin especial Eita, meu Deus Tem que clicar no F, gente Porque eu já estou morto Mas ainda nada não Vamos colocar mais um código aí pra vocês Mais um código aí pra vocês Mais um código top Topzera Vamos fechar o chat Vamos fechar aqui Beleza? Vamos lá, mais um código Mais um código pra vocês Um código Fortuny Fortuny Epa! Vamos usar esse código Código sucessivo Não sei exatamente o que eu ganhei Mas alguma coisa eu ganhei, né, galerinha? Porque assim, gente Guia de ajuda É... Bloqueio F R1 Tá? É... Top screen É... Top... É essa aí habilidade Como jogar? Aqui é guia de moedas Onde você consegue E aí... É muito fácil, gente O jogo é muito fácil Pra quem já jogou É muito fácil Pra quem nunca jogou Vai, usa Usa o código Fortuny Tudo maiúsculo aí Do jeito que tá aí na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook E do seu computador aí E do seu xbox Aí Beleza? Vamos aí mais um código Já colocaram o código Fortuny Mais um código pra galerinha Mano do céu Eu tô viciado nesse jogo, galera É a primeira vez que eu joguei É a primeira vez que eu tô viciado Então coloca aí 250 200k likes Ó, tá vendo? 10 mil followers É... Roblox vai ter novo código Então 410 410 aí, ó 410 É... Agora eu já posso clicar na habilidade Já posso clicar na habilidade Já posso comprar o Super Salto 300 coins É pra eu comprar isso aqui de 400 Cria uma plataforma Pra ficar num alto céu Ok Agora eu tenho um Super Pulo Super Pulo Q Q é uma habilidade F também é 1 Então coloca aí 200 Mundo AFK Aí tem um Mundo AFK também aqui, ó O Mundo AFK dará recompensa ao longo do tempo Para ficar no jogo Aqui tem um giro Deixa eu só clicar aqui Para aí Prêmios do tempo do jogo 60 coins Ok Já clicou Aqui é a recompensa do tempo do jogo Vamos tirar aqui Prêmio do jogo Ok Vamos clicar aqui Spin Eu tenho um Então vamos dar um Spin Meu Deus do céu Vem uma coisa incrível Vem, 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 vem Vem, vem, vem O que é que vem? O que é que vem? Veio, veio, veio Eita Eu achei que eu ia ganhar a rapturabilidade, mano Achei que ele pronto E aqui em 12, 12 horas, né? 12, 12 horas A gente consegue ganhar o Quartz Caixa de Explosão Normal Comprar 80 da moeda Deixa eu ver aqui Vamos ver Opa Vamos ver Explosão, explosão, explosão Eita Buraco negro Explosão, explosão Buraco, raio Então galerinha Agora eu tenho um verde relâmpago Depois de terminar um oponente A bola vai explodir Então Aqui Então eu necessariamente Vou conseguir muitas coisas Deixa eu ver aqui Esse aqui agora O prêmio Quartz Comprar 50 Robux Aqui é pra 80 moeda Vamos comprar De 80 moeda pra ver Aqui é de Da espada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espada Me dei sorte Me desejo sorte Galerinha Eu consegui a Rory Vamos já Clicar aqui Esquinhas Espadas Cadê? Cadê? Ela tá Fica É Boiazinha, gente Já tá aqui pra baixo Cadê? Cadê? Não, essas aqui As mais caras Nossa senhora O único Tem a único, gente Aqui é pra quem tem sorte Será que tem boost Pra usar nesse jogo? Necessariamente Sim, né? Meu nome é Woller Deixa eu ver aqui Beijo Massiva É, pra mim Achei aqui Vai ser complicado Porque tinha que ter Eu acho que é um desses aqui Vamos lá Vamos lá Embolo Vamos lá Uma dessas aqui Porque Rifle Ó Não aparece Ok, aqui A block A block Is old Ela Tears Is old E só Write Detalhe Eita, que inglês Sensacional Nada a ver Vamos colocar mais um código Que é melhor 200k likes Vamos colocar mais um código Aí Coloca o código Eita, meu Deus Já 50 mil likes Inspired Esse código expirou Então Os códigos estão funcionando Perfeitamente Está aí É fácil jogar É fácil compreender Que o jogo é muito fácil É fácil demais Aqui a bola Onde você consegue Aqui Então Esses são os códigos Vou tirar aqui os códigos Promo Prêmio por tempo jogado 60 coins Estou com 260 coins Eu posso Simplesmente clicar AFK Aqui Vamos clicar aqui AFK Ok Aqui é para deixar AFK Não é para jogar não Mas vamos lá Vamos tirar aqui o AFK Vamos tirar aqui o prêmio do jogo E vamos na caixa de explosão Não Eu vou Eu vou nessa aqui Comprar moedas Normal Crates Ó Lendário 3% Raro 10% E comum 87% Ah o buraco negro Já peguei Não Não foi o buraco negro Meu Deus Achei que tinha pegado o buraco negro Mas beleza Vamos lá Venham ver Raio 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 Amarelo Red Vamos lá Habilidades skins Explosões É só skin gente Raio Amarelo Quer dizer que é melhor Do que a explosão azul Depois terminar o oponeto Vai explodir neste efeito Deixa eu ver aqui o raio vermelho Raio vermelho Não veio Raio vermelho Raio vermelho Não veio Deixa eu ver aqui os personagens As que eu tenho Começa o jogo E agora O bloco F A armadura né A gente usa a armadura E aqui Marcos Drummond Correndo Socorro A bola vem Corre Corre Pulo alto Ah é o F Socorro O cara veio por cima mano Uma árvore Pelo amor de Deus Mas é isso gente Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E aí